Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca ia cair nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca ia cair nas suas armadilhas de amor Eu quero amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira E eu acordei sem saber se era um sonho E eu acordei sem saber se era um sonho E eu acordei sem saber se era um sonho